Olá você, tudo bem? Olha só, primeiro simulado disponível, isso no nosso pacote Treinamento Total, primeiro simulado com questões inéditas elaboradas pela equipe Super Professores Treinamento Total TRR, ok? Então, primeiro simulado disponível, bônus para quem é super concurseiro Neste pacote nós temos super intensivo, questões comentadas, super simulado e orientações coach em vídeo Então olha só, se você ainda não faz parte desse seleto grupo que treina com qualidade para estar pronto para gabaritar a prova do TRR, vem pra cá Isso, vem ser super você também, acesse já superprofessores.com.br, treinamento total TRR Rio